Hoje vamos de Futebol Quiz e é o seguinte, hein? As novas camisetas da nova temporada. Cara, que camiseta é essa, velho? Nossa, Crystal Palace é um time que muda as camisas assim do nada. Eu acho que a temporada passada foi uma bem diferente da outra. Enfim, errei. E errei longe, tá? Nossa, nem passei perto de pensar Crystal Palace. Leipzig ou Salzburg? Eu vou de Leipzig. Vamos ver se eu vou estar certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Leipzig, boa. Acertamos o Minha, hein? Acertamos o Minha. Tá com cara de Atlético de Madrid, rapaziada. Quem concorda, levanta a mão. Vamos ver se é Atlético de Madrid mesmo. Isso mesmo, Atlético de Madrid. Olha o Griezmann ali de modelo. Ah, essa tá fácil. Eu acho que é o Lyon. Tá entregando ali as cores. Se bem que tá com dourado aqui na manga, ficou meio estranho, né? Sei lá, achei bonito, mas ficou meio estranho. Porque é o dourado, mas misturando com as cores do Lyon aqui, ó. Sei lá, tá ligado? Não sei se fechou. É uma camisa bonita, mas as cores ali ficou meio estranho. A combinação de dourado com as cores do Lyon. Castor. Se eu não me engano, é o patrocinador do Newcastle. Essa camiseta lembra o Newcastle. Yeah. Acertamos. Cara, essa marca aí faz umas camisetas bonitas, tá? E aqui a gente já vai. Cara. Frankfurt. É, Entrage Frankfurt. Frankfurt. Vamos ver se é isso mesmo. Nossa. Que coisa linda, mano. Não a camiseta, mas o meu chute. Achei essa camiseta bem da hora, tá? Tô até pensando em comprar uma pra mim, porque foi o atual campeão da Champions. A nova camiseta é do City. Aí, ó. Fala, sério. Cara, difícil. Tô pensando em Celtic pelas cores. Mas acho que não é. Betts, Betts, Betts. Boa, boa. Ah, no último segundo. Vocês curtiram essa nova camisa do Milan? Já dei a resposta aqui, porque tá na cara, né? A Puma aí deu uma inventada nessas... A faixa ali, né? Fez diferente. Ó, o Rafael Leão. Mas ficou da hora, né? Agora deve ser o Salzburg. Porque o Leipzig já foi. E é engraçado, né? Porque, mano, são os mesmos times, mas fizeram os modelagens de camisa diferentes. Tem que mudar alguma coisa, né? Tem que mudar. Mas tá aí, Salzburg. A do Salzburg tá mais bonita, na minha opinião. Nice da França. O patrocinador parece francês. Posso estar errado, mas acho que é o Nice da França. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Por favor, diz que é. Boa, boa, moleque. Mais um acerto. Por enquanto, estamos só com um errinho, hein? Ô. Spotify? Spotify é o único patrocinador do Barcelona. Quer dizer, Spotify patrocina só o time de futebol e ele é o Barcelona. Achei da hora. Me trouxe uma sensação de nostalgia essa camisa do Barcelona. Por causa das cores, assim. Rapaz, isso aqui é bem, tipo assim, pum. O cara que usar essa camisa da Juve, ele vai chegar nos lugares e todo mundo vai olhar. Caraca, moleque. Ele tá com a camisa da Juve. Que ela é um cheguei aqui forte, né? Ficou da hora, vai. Achei da hora. Diferente. Me parece ser... Olímpico de Marseille. Mais um time patrocinado pela Puma. Aí, ó. Ficou da horinha. Simples, básico, mas é isso. Ficou da hora. Caraca, essa é difícil, velho. Nossa. Girona, mano. Girona, Girona. Ah, Girona. Girona me atrapalha muito. Wuhan. Tá Inglaterra? Parece. Será que é? Vamos ver. Boa. Acertamos, acertamos, acertamos. Comemora, torcedor. Olha, do bairro de Munique, cara. Ficou da horinha, hein? Ficou diferente. Não sei se a principal deve ser a reserva, né? Mas ficou legal. Eu curti, velho. Não sei por quê. Curti. Gostei da manga de outra cor ali, ó. E o tecidinho dela, né? Bem bonitinho. Steak. Se eu não me engano, Steak é patrocinadora do Everton. Então, acredito que seja o Everton da Inglaterra. E o Hummel também já era patrocinadora deles. Tá aí, ó. Ficou bonita também, tá? Simplesinha, mas bonita. Essas me pegam muito, mano. Que camisa é essa? Que camisa é essa? Da Joma, velho. Cara, que... Dolphine. Nossa Senhora. Lens, se não me engano. Da França. Tá feinha, hein? Tá feinha. Vamos falar a verdade aqui, gente. Se eu acertar, né? É o Lens mesmo. Feinha. Ó, vai ficar feinha, né? Tem que trabalhar muito, na real. A do Arsenal, que é sempre igual, mas é sempre da hora. Porque a camisa do Arsenal é bonita, na minha opinião. Tá? E ficou da hora. E ao contrário do Lyon, parece que o dourado com o vermelho fechou mais. É que o Lyon tinha lá o vermelho e tipo um azul, né? E olha. Tá com cara de time espanhol. Vai lá do Lens, será, gente? Não. Real Sociedad. Ah, Real Sociedad. Difícil essa, não? PSG. E o PSG aí sempre lançando camisetas da hora, na minha opinião. Essa aí ficou bem legal. Pena que o Mbappé não vai estar lá. O Messi foi embora. O Mbappé, o Neymar, o Neymar, se junto e vai também. Aston Villa. Eu ia falar West, mas acho que essa é a Aston Villa. Eu sempre confundo os dois. Aí, ó. Aston Villa. Time do Coutinho. E o Coutinho deve deixar. Olha o Borussão meter uma... É uma ponte? Não sei o que é aquilo. O que é aquilo? Eu não sei o que é, mas meteram um desenhaço ali na camiseta do Borussia, mano. Olha isso, cara. Ficou doida, né? Eu ainda prefiro a camisa da temporada 2021. 2022 ou 2021, acho. 2021, cara. Ficou irado. Até comprei uma, mano. Manchester United. Parecendo como todas as outras dadidas. É impressionante como as empresas têm criatividade zero. Mas, enfim. Nem parece no Manchester, porque é tão genérica que é. Mais uma genérica. Mas é bonita, vai. Real Madrid. Ó, por exemplo, cara. As cores ali naquelas faixinhas deram um toquezinho pra essa camisa do Real Madrid e ficou irada. Por mais simples que seja, tipo, ah, beleza, a camisa do Real Madrid. Mas dá um toquezinho diferente. Fiorentina, hein? Eu acho que é Fiorentina. Capa. Tô quase certeza que é eles. Yeah, Fiorentina. Acertamos. Ficou irado. Cara, Sevilha, né? Castori, pô. Castori era do Sevilha já. É, eu acho que sim, né? Sevilha. Vamos confirmar o Sevilha? Boa. Atual campeão da UEFA Europa League. Nossa, que difícil essa. Camisa que nunca muda. Pode notar. No livro parece que não muda nunca. Deve ter alguma parada lá no contrato social do clube que não pode mudar a camiseta de jeito nenhum. Ok. Me pegou essa, hein? Caraca, que camisa é essa, maluco? Bornemalfi. Nossa senhora. Até pensei. Vila Real. É outra camisa que não muda nunca, né? Tipo assim, é sempre exatamente igual. Pelo menos... É o que parece. É o que eu tenho agora em mente. Aí, ó. Vila Real. Sou o Hampton. Ombro voltando devagarinho, né? Patrocinou ali o outro time que passou agora. Agora o Sou Hampton. Se for o Sou Hampton... Red 4. Droga. 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 Ô, louco. Oxe. Essa não vai dar não, hein? Tá maluco. Que camisa é essa, mano? Que camisa é essa, mano? Stuttgart. Caramba. Agora começou os erros. Outra que não muda nunca. Botaram até os detalhes no tecido ali. Mas é o Tottenham. Eu tive sete erros ou seis. Tá sete ou seis? Acho que sete. Até que no geral a gente foi bem. Algumas camisetas padrões. Tipo Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Manchester United. Outras deram uma inovadinha aqui ou ali. Borussão, né? Meteram um desenhaço ali. Mas enfim, rapaziada. O que vocês acharam das novas camisetas? E também comentem quando vocês foram no quiz. Beleza? Tamo junto e até mais.